Opa! 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 Olha mãe! Opa! Abre, abre! Abre! Mais um pico, oi! Mais um pico, oi! É longe! É a mulher dele aqui! Eu mesmo! Opa! Eu posso! Olha, meu! Olha, que briga! Caralho Vai sair mesmo Segura pra ele O negócio é tudo Aqui é tudo Ai você viu Eu acompanhei Que lindo Não, todo mundo viu A saia Viu lá a minha história? É a sua filha É a sua filha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL